E na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim, Deus cuida de mim Não é sombra das suas asas, Deus cuida de mim Eu amo a sua casa, e não ando sozinho Não estou sozinho por ser Deus cuida de mim, Deus cuida de mim Deus cuida de mim, Deus cuida de mim Eu amo a sua casa, e não ando sozinho Não estou sozinho por ser, Deus cuida de mim Espírito Santo Deus cuida de mim, Deus cuida de mim E eu preciso, Espírito Santo E as palavras, eu necessito lugar, mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Deus cuida de mim, Deus cuida de mim Deus cuida de mim, Deus cuida de mim Vem orar por mim Eu estou clamando Estou pedindo Só Deus cuida de mim, Deus cuida de mim Está ferido Mas o meu clamor Está ferido Oremos ao Senhor neste momento Paisinho querido Paisinho querido Tu és soberano Tu és tremendo Tu és extraordinário Magnífico Todas as qualidades o Senhor tem Nós nos colocamos diante de Ti, ao Pai Como intercessores, Senhor Por essas pessoas que estão tão necessitadas de Ti neste momento Paisinho querido Que visite, Senhor Cada leito deste hospital neste momento Paisinho querido Vá de encontro a cada pessoa que está internada aqui neste lugar Que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor Para agir Cada célula, Senhor De cada corpo que está ali naquele lugar A cada órgão, Senhor amado Que o Senhor ministre a cura, Pai Em nome de Jesus O Senhor é onipofente Pó de todas as coisas Por isso nós clamamos E nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Na brecha Como intercessores por essas vidas Pai amado Em nome de Jesus Que o Senhor esteja Ministrando a cura Derramando a unção do Senhor Em cada quarto Que o Senhor entre, ó Pai Com providência, Senhor Restaurando cada vida Ó Deus amado Que o Senhor esteja sendo, ó Pai O médico dos médicos neste lugar Que o Senhor esteja sendo O remédio, ó Pai amado Que realiza o Senhor Que realiza o milagre Que realiza o milagre em cada vida, Senhor Que realiza o milagre em cada vida, Senhor Deus, em nome de Jesus Nós pedimos Nós pedimos Nós pedimos Nós necessitamos lugares, aleluia, ó Deus amado, em nome de Jesus, entre com providência, ó Pai, no hospital regional aqui de Marabá, entre com providência, Senhor, restaurando vidas, ó Pai, restaure vidas, Senhor, para o louvor da Tua glória, que a glória do Senhor se manifeste, que a glória do Senhor tenha liberdade, ó Pai, nesses corações, nesses corações endurecidos, quebranta, transforma, traz arrependimento, ó Deus, em nome de Jesus, eu apresento neste momento, Senhor, eu apresento os enfermeiros, eu apresento os anestesistas, eu apresento os médicos, eu apresento toda a equipe médica, Senhor, que não tem medido esforços para estar cuidando das pessoas enfermas, ó Pai, mesmo correndo risco, Senhor, eles estão aí, trabalhando, cuidando, dando o seu melhor, Deus, cubra cada um, Senhor, com o Teu banco sagrado, coloca os seus jovens em volta de cada um, ó Pai, que esses homens e mulheres que estão sendo usados para salvar vidas, ó Pai, Deus amado, esteja com os seus familiares, proteja, Senhor, a cada um desse vírus, Senhor, é algo que nós não podemos ver, mas o Senhor pode, é algo que nós não sabemos onde está, mas o Senhor sabe onde eles estão, Deus amado, Deus amado, destrua cada um, Senhor, traga, Senhor, vida, traga, Senhor, vida, ó Pai, sobre as equipes médicas, tire, Senhor, em nome de Jesus, de cada um que estiver aqui neste lugar, o desespero, o cansaço, a fadiga, tira, Senhor, amado, toda insegurança, todo medo, entra, Senhor, com algo sobrenatural, que mesmo diante de toda luta, Senhor, eles possam encontrar o consolo em Ti, eles possam se derramar na Tua presença, e deixar o Teu Espírito sampa-se, ó Deus, nós cremos, Senhor, e nós nos colocamos dentro de Ti neste momento, para que o Senhor cumpra a Sua vontade, que é boa, perfeita, e agradável, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo Deus, é no Teu nome, meu Pai, que nós estamos aqui, no nome de Jesus, para colocar, Senhor, este hospital regional, as pessoas que se encontram aqui, os médicos, os enfermeiros, os pacientes, que o Senhor vá de encontro com as suas necessidades, que o Senhor vá com a sua providência, meu Deus, meu Deus, nós não podemos ver esse vídeo, mas o Senhor pode, o Senhor pode curar, o Senhor pode acabar, Senhor, com essa pandemia, que estamos passando, Senhor, neste momento difícil, Papai, nós clamamos ao Senhor agora, que o Senhor tenha misericórdia, das nossas vidas, em especial, Senhor, as pessoas que se encontram nesse hospital, os médicos, os enfermeiros, nos pacientes, as pessoas que trabalham no serviço geral, meu Deus, nós te entregamos, nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua misericórdia, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, o responsável por esse hospital, o diretor, que o Senhor guarde ele, guarde a sua família, e dessa melhoria, Papai, para que a gente possa conduzir este hospital, mesmo que disse, que para as pessoas que estão com convite, o Senhor escute, se essa for da Tua vontade, Papai, nós salva-se, meus filhos, aqui, através do Teu Evangelho, porque a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de toda a crente que tem, e nós confiamos no Senhor, nós declaramos agora, neste momento, que nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, e temos a certeza que o Senhor não perdeu o botão da situação, e nem vai perder, porque o bote de Deus ontem, é Deus hoje, e é Deus eternamente, e nós confiamos, Papai, no Teu nome, olhe para nós, olhe para este hospital, com o Teu olhar de misericórdia, é no nome, meu Pai, de Jesus, e nós te oramos, e nós te agradecemos, amém, e amém. vamos cantar, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, do que o nosso Deus, Deus tem o controle, de toda a situação, nas Tuas mãos, e agindo Ele, ninguém pode impedir, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus tão grande, como o nosso Deus, criou o céu, criou a terra, criou o céu, e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, para o Seu louvor, para o Seu louvor, para o Seu, para o Seu, para o Seu louvor, não há Deus maior, não há Deus maior, Deus tão grande, como o nosso Deus, criou o céu, criou a terra, criou o céu, e as estrelas, tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, para o Seu louvor, para o Seu louvor, para o Seu, para o Seu, para o Seu, para o Seu louvor, glorificado, glorificado, seja o Teu santo, em nome, Pai. Nós queremos com esta expressão, dizer a você, que está trabalhando, aí na frente desta batalha, que nós estamos com vocês, nós estamos orando, estamos rejuando, a nossa oração, é que o Senhor, dê a vocês a proteção, essa coragem, essa garra, porque nós necessitamos, desse apoio, pelo trabalho que vocês estão realizando, vocês estão dizendo, parabéns, vocês não recuaram, estão engajados, colocaram em risco, a própria vida de vocês, para salvar outras vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos muito gratos, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, nós sabemos que Tu és poderoso, para fazer infinitamente mais, do que nós pedimos, e do que nós pensamos. E nesta hora, nós unimos aqui, a nossa fé, o nosso amor, na presença do Senhor, em favor a Deus, dos médicos, dos enfermeiros, enfermeiras, nós oramos em favor a Deus, do pessoal do trabalho, dos serviços gerais, da limpeza, de recepção, ó Deus querido, em nome de Jesus, nós colocamos, estes homens e mulheres, diante do Senhor, e vamos pedir ao Senhor, que esteja os guardando, que esteja os protegendo, ó Santo de Israel, que o Senhor seja o escudo e o papel, dessas vidas a Deus, continue dando a eles, essa garra, essa força, e livrando a Deus, dessa enfermidade, Pai, é no nome de Jesus, que nós clamamos, nós sabemos, que agindo o Senhor, ninguém pode impedir, estamos lutando, contra o inimigo invisível, mas os teus olhos, tudo vê, nada passa despercebido, aos olhos do Senhor, e nós estamos clamando, pela tua graça, nós estamos, clamando, pela tua misericórdia, ó Santo de Israel, em nome de Jesus, visita, cada leito, neste hospital, o Senhor, criou os céus e a terra, a tua palavra nos diz, no Salmo de número 24, que do Senhor, aos céus e a terra, e tudo que nele habita, ó Deus querido, o Senhor conhece, o ser humano, por dentro e por fora, foi o Senhor, que os criou, o Senhor conhece, cada célula do seu corpo, e nessa hora, nós oremos, pelas pessoas, que estão hospitalizadas, e pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, esteja curando, a Deus, curando, o seu corpo, ó Deus, nós repreendemos, toda a enfermidade, enfermidade na pele, enfermidade no sangue, enfermidade nos ossos, em nome de Jesus, que possa bater em retirada, porque o teu nome é poderoso, aleluia, glória ao teu nome, é o Senhor, é poderoso, o Senhor é o Deus, que cura, o Senhor é o Deus, que restaura, o Senhor é o Deus, que realiza, o Senhor é o Deus, que salva, o Senhor é o Deus, que traz o consolo, para os corações, que estão sem consolo, o Senhor é o Deus, que traz esperança, para aqueles, que estão, desesperançosos, Pai, no nome de Jesus, traz vitória, nessa cidade, traz vitória, a essas famílias, ó Deus querido, traz paz, ao coração, dessa humanidade, restaurando, curando, libertando, salvando, manifestando, o teu poder, ó Espírito Santo, de Deus, a tua palavra, nos diz, que nós nem sabemos, orar como convém, mas que o teu Santo Espírito, é quem intercede, por nós, com gemidos, inexponíveis, nós dependemos, do Senhor, sem ti, nada podemos fazer, ó Santo, de Israel, nós não, tem um outro caminho, a não ser, buscar a presença, do Senhor, ó Deus de Israel, traz arrependimento, a esta cidade, traz arrependimento, às autoridades, traz arrependimento, ao homem, que tem o coração, endurecido, acerca, da, da ressurreição, de Cristo Jesus, que esse seja, um tempo, ó Deus, de avivamento, que esse seja, um tempo, em que as pessoas, possam voltar, os olhos, para o Senhor, e entender, que o Senhor, é Deus de promessa, que o Senhor, não é homem, que minta, ó Santo, de Israel, acreditamos sim, de que o Senhor, está no controle, da situação, e que no teu tempo, ó Deus, nós teremos sim, essa grande vitória, conquistada, porque a tua palavra, nos diz, que em Cristo, nós somos mais, que vencedores, Santo, de Israel, Santo, de Israel, tu és santo, tu és poderoso, tu és o Deus, que realiza, a tua palavra, nos diz, ó Deus, que se o Senhor, não fizer, ninguém pode fazer, o Senhor, é quem nos protege, o Senhor, é quem nos dá, lá para respirar, o Senhor, é quem conhece, cada um de nós, por isso, ó Deus, nós oramos também, por aquelas pessoas, que estão com problemas, emocionais, diante de tantas, notícias, ruins, pessoas, entraram, no colapso, ó Deus, ó Santo, de Israel, que teu bem, é trazer paz, a mente, é o coração, da humanidade, a tua palavra, nos diz, no livro, na carta de Paulo, aos filipenses, que tudo que é bom, que tudo que é perfeito, que tudo que é verdadeiro, se há alguma virtude nisso, que isso venha ocupar, o nosso pensamento, nos ajude, a Deus, ocupar a nossa mente, com, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é positivo, em nome de Jesus, seja Deus, mais uma vez, eu te peço, por essa equipe, ó Deus, que tem se desdobrado, dia e noite, nesta localidade, em busca, de que vidas sejam curadas, que vidas sejam restauradas, ó Deus, venha proteger, a cada um, cada funcionário, independente, ó Deus, da sua função, nós oramos também, pelos seus familiares, nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, continue abençoando, a tua palavra, nos diz, que não dorme, o guarda de Israel, a tua palavra, nos diz, ó Deus, que o Senhor, é o Deus, que cuida, que o Senhor, é o Deus, que guarda, que o Senhor, é o Deus, que consola, e nós, acreditamos sim, e nós, acreditamos no Senhor, e nós, acreditamos na força, do seu poder, porque a nossa alegria, vem do Senhor, a nossa confiança, vem do Senhor, enquanto muitos, confiam em carros, e cavalos, nós, confiamos no Senhor, só o Senhor, tem o poder, de vencer, essa situação, e nós, ó Deus, estamos clamando, porque nós, necessitamos, nós, precisamos, nós, queremos ver, ó Deus, o manifestar do Senhor, dia após dia, e vidas, testemunhando, ó Deus, do milagre, lindo do Senhor, muito obrigado, ó Deus, obrigado, por essas vidas, obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, que o Senhor, nos está, nos concedendo, nesse lugar, em poder levantar, a nossa voz, e dizer, a estes funcionários, que eles, não estão sozinhos, nós estamos aqui, eles estão, como se, num poço, mas aqui, estamos nós, segurando a corda, para sustentá-los, através da oração, através do Jesus, através do clamor, ao Senhor, porque o Senhor, Deus, é o Deus, que faz, é o Deus, que realiza, rompendo em fé, nós estamos aqui, porque a fé, nos motiva, a acreditar no Senhor, e o Senhor, Deus, é o Deus, que há de manifestar, para mudar a história, dessa cidade, mudar a história, de vidas, que estão hospitalizadas, nesse lugar, que o Deus, Santo Espírito, ó Deus, visita, a cada, a cada leito, cada pessoa, que toque, nessas vidas, toque com o poder, de cura, libere uma unção, de cura, nesse hospital, libere uma unção, de cura, em cada clínica, nessa cidade, libere uma unção, de cura, ó Deus, no hospital, municipal, em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cada vício, a minha fé, é provada, que me dá a chance, de crescer um pouco mais, nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de mim, as minhas forças são maiores que o meu, não se abriu o mar, Deus vai me fazer andar, sobre as águas, montando em pé, minha vida se revestirá, do teu poder, montando em pé, com ousadinha vou morrer, no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver, com medo em pé, Deus é com todos vocês, acreditem, Deus é com todos vocês, e a nossa oração continuará sendo essa, pra que todos, todos, sejam, imunes, imunizados por Deus, contra esta pandemia, que vocês continuem, guerreando, engajados, pra que toda Marabá, seja abençoada, amém? Glória a Deus, a palavra do Senhor, nos diz, no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 29, quando Jesus está conversando ali, com seus discípulos, e aí Jesus diz, aos discípulos, aquele que me enviou, está comigo, não me deixou só, porque eu faço, aquilo que lhe agrada, e olha queridos, quem enviou vocês, colocou vocês, nessas funções, aonde vocês estão, não foi outro, pra não ser o Senhor, e Ele está com vocês, jamais vai abandonar, Ele não vai deixar vocês sozinhos, que Deus é em Cristo, Jesus nos abençoe, e nós vamos continuar, nós vamos pedir ao Senhor, para continuar guardando, a cada funcionário, e pedir também, que o Senhor continue, a reparar vidas, pra louvor, e glória, do nome Deus, agradecer também, a toda a equipe, o pastor Ivan, juntamente com a sua equipe, a todos os irmãos, irmãs, o Júcio Alindo, o Sanko, o pastor Júcio Alindo, o Sanko, Deus está aqui, o Júcio Alindo, e a nossa batalha continua, orando todos os dias, e o Senhor está trabalhando.